Nós tínhamos pedido à Caixa Econômica Federal, então presidente Gilberto Occhi, e também fizemos gestão no Ministério da Integração Nacional, mas saiu o resultado pela Integração Nacional. Está sendo liberado 3,2 bilhões de reais, vou repetir, 3,2 bilhões de reais para a Sudene, quer dizer, os estados do Nordeste, e aí inclui a área mineira da Sudene, que é o estado de Minas Gerais, a nossa região, que são 168 municípios que fazem parte, que é maior que o estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba juntos. Então é uma região muito importante. Então os recursos virão para essa região, mais para a Sudã, no Norte, e a Sudeco, que é do Centro-Oeste. Então essas regiões vão ter 3,2 bilhões, para quê? As pessoas, no caso nosso aqui de Minas Gerais, da área mineira da Sudene, podem ir ao Banco do Nordeste para financiar. Nós já tínhamos conseguido no Banco do Nordeste, para empresários, para comerciantes e para indústria e para os fazendeiros. O Banco do Nordeste já estava financiando. Já tem muitas pessoas que financiaram e já estão com esse projeto lá. Agora, para pessoa física. Então se você mora em Montes Claros, em Bocaiou, em Pirapora, em Januária, em São João da Ponte, enfim, Janaúba, qualquer cidade do Norte de Minas, Espinoza, Monte Azul, Salinas, você pode ir ao Banco do Nordeste. Eles vão ter uma linha de financiamento daqui a um mês já deve estar funcionando. Ontem eu estive com o presidente do Banco do Nordeste, estive com o superintendente da Sudene, estive com o ministro. Esse juro vai ser de 6,24 ao ano. Então a pessoa que quer instalar uma placa, ela vai ao Banco do Nordeste, pega o financiamento, são 12 anos para pagar e 4 anos de carência. E é um investimento que se paga também, né? Você começa a economizar. No quarto, quinto ano você já paga esse financiamento. Ou seja, vamos supor que uma pessoa tem uma conta de luz de R$ 100, ele põe o equipamento lá, ele começa a pagar 10% disso, do financiamento, R$ 10, vai quitar o financiamento e as placas duram 25 anos. Ou seja, ele vai ter que pagar, lógico, para a CME, uma taxa de fio que eles falam, né? A CME também tem que ter essa receita, que ela precisa subsistir. Mas todas as pessoas, essa boa e grande notícia, todas as pessoas do Norte de Minas que quiser ter a sua casa com energia limpa, energia fotovoltaica, daqui a um mês pode procurar as agências do Banco do Nordeste que vai ter esse feito que partiu aqui da Assembleia Legislativa. E quero agradecer também ao Banco do Nordeste, na pessoa do João Nilton, superintendente, que nos levou ao presidente do Banco do Nordeste. Enfim, foi um trabalho intenso nesse mandato, começou no anterior, mas ontem foi realmente o grande ápice. Conseguimos duas coisas fantásticas. Duas plantas grandes no Norte de Minas, na Jaiba e em Francisco Sá, no valor de 821 milhões de reais e mais esses 168 municípios que fazem parte, o Norte de Minas, o Jequitonha, o Mucuri e parte do Nordeste podem pegar esses recursos a esse juros barato de 6% ao ano e com energia limpa para a nossa geração e para as próximas gerações também.